Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que cê fez pra mim, eu quero mais que cê vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Salve, salve, rapaziada, do NMC, pega o botão do bagulho, manda o link pra tropa Afrodisíaco, é isso aí Orochi Fitvuga FK, produção Dallas Cego Baez Som de puto, quer ver? Lobby som bizarro, pá Fala, posto Aí eu vou e pervapar a cara Rebola Ai, cara, linda Orochi Faço ela perder o controle Baby, hoje não vai fuder Hoje a tropa avança, nada me alcança Tô com a argata de flor e pá Neurose na minha mente A droga me deixa mais calma A fonte da realidade acende o baseado Afrodisíaco, ela quer dar pra bandido Hoje ele pôr num copo de vidro Hoje é sem amor e sem destino Foge comigo, minha preta afrodisíaco Pele dourada afro, bandido Ela é minha cama e gosta de ativar Nosso quarto vira um baile Quando ela gozar É tipo estourar champanhe Gostosa, não trouxe rosas Trouxe o melhor Skag Afrodisíaco, ela quer dar pra bandido Quer tirar foto dentro daí A nossa rotina é um mundo explícito Ouro maciço Igual o faraó no antigo isho E várias cidades igual o forage Tentando lucrar sem deixar vestígio Merro com grana, eu ainda tô pelas esquinas Merro com o tempo fechado, o nó mandou o clima Sabe que eu não tenho medo de viver a vida História dessa banda é tudo que o negro precisa Ah, 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 ah Cadaquele vídeo, melhor examino Faz jogo cabido Na frente do espírito Entrada de preto É bola pro cinto Nosso quarto vira um baile Quando ela gozar É tipo estourar champanhe Yeah, yeah, yeah Gostas? Não trouxe rosas Uh, uh Trouxe o melhor Skag Yeah, yeah, yeah Vem pra minha casa com vontade de beber Ela desce e fica louca, doida pra fazer nenê Eu não entro, tiro essa roupa Bota bala na boca Toma, tapa na boca E hoje eu te pego, moça Enquanto estoura o champanhe na mesma intensidade Enquanto a madraca goza, eu juro é de verdade Essa malvada não cai Não sei lá, dá Aula na cama Afrodisica Ela quer fuder com a minha vida Chama pro quarto com as suas amigas Quer, quer, quer dar um gol pra essa bandida Quer fuder, me liga Afrodisica tem bebida Bebe licor, toma tequila Quer fuder com a tropa do Orochi FK Quer dar pra bandido porque nós faz rodar Passou ela, perdeu o controle Baby, hoje nós vai fuder Hoje a tropa avança Nada me alcança Tô com a argata De flor e pá É o Brasil na minha mente A droga me deixa mais calmo Pra fugir da realidade Acende o baseado Afrodisica Ela quer dar pra bandido Hoje ele ripou num copo de vidro Hoje é sem amor e sem destino Foge comigo Minha preta Afrodisica Pele dourada Afrodisica Pele dourada Afrodisica Pele dourada Afrodisica Pele dourada De quem engane Eu que acredito Pede pro amor Tá gravando um Quero dar pra gostar de flor Ela quer sentar na pica Ela fez o meu pau sumir na boca Ela é da ilha da magia Caralho Caralho Marolô Te falo Rapaziada Pega a visão do bagulho Achei o som da hora Te falo O refrão do Orochi ficou aulas Ficou maneirinho o refrão É, te falo O verso dele ficou bolado Deitou nos versos Deitou nos versos Te falo Achei que o VUGAFK ia macetar no som Quem macetou foi o Orochi O VUGAFK mandou muito Mas o Orochi macetou no som Macetou Te falo A parte do VUGAFK ficou boa Achei que tava uma punch boa Veio com um flowzinho Deitando no beat Tá ligado Mas o Orochi mandou muito mais punch Te falo A parte do VUGAFK é Melodicamente melhor A parte do Orochi é musicalmente melhor Ficou com visão? Pra mim foi isso aí Esse é o som da hora O instrumental é bom Ficou da hora Boa junção É Que me falo Boa junção Só preto rico Fala Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturado Pai deus nas crianças Comenta o bagulho do top Pra nós gravarem aquele react E a nós metropa Tem